O governo do estado do Maranhão publicou no último dia 12 o edital com o resultado dos aprovados do programa cartão transporte universitário. Nesta segunda etapa, 33 universitários coroataenses foram contemplados com uma bolsa no valor de 800 reais. O benefício é destinado a aluno de família de baixa renda que faz um deslocamento diário até a universidade. O secretário de Esporte, Cultura, Juventude e Lazer, Erinaldo Rodrigues, explica como será o processo para os alunos que não foram classificados e que terão prazo até o dia 15 de julho para recorrer do resultado. A cidade de Curatá foi contemplada no primeiro momento com mais de 50 estudantes que ganharam essa bolsa de 800 reais mensal. E aí com o segundo edital, um dia de edital especial onde o governo do estado amplia o número de vagas, a gente novamente abriu as inscrições que foi do período de 1 a 5 de julho e agora saiu o resultado das pessoas classificadas. A nossa preocupação, claro, já temos um público classificado, a nossa preocupação é com alguns estudantes que não foram contemplados e aí eles estão agora no período de, para recorrer, né? De alguns resultados, às vezes uma falta de documento, às vezes o não carregou o documento anexado e a gente está justamente nesse período. E a gente gosta de chamar a atenção desses estudantes que nós estamos com a lista, também está a lista no site do governo do estado do Maranhão. Então, está lá disponível, você verifica, você que fez a inscrição, verifique, verifique se o seu nome está como classificado ou desclassificado para que a gente possa aqui se mobilizar e levar ele uma certeza, né? A mobilização nossa da Secretaria era também no intuito de a gente resolver todos os entraves que ocorrer durante a inscrição, né? O prazo até dia 15 para recorrer, mas qualquer dúvida, qualquer situação que as pessoas teram, pode vir à Secretaria de Esporte e Cultura de Tudo Lazer, que o nosso link é direto com o estado já para solucionar.